O que é isso? O que é isso? Com licença, Dr. Rubens, eu sei que o senhor está me procurando. O que eu posso ser útil? Sente-se, primeiro. O que o senhor achou dos relatórios? O senhor sabe como foi difícil negociar com o pessoal? O senhor sabe como foi difícil negociar com o pessoal da Costa Brava. Eles colocaram muitos impossíveis no nosso projeto, mas finalmente eu consegui convencê-los. Quer dizer, nós conseguimos convencê-los. O importante é terem fechado o negócio. Com essa compra, o CIP se tornará a maior indústria pesqueira da América Latina? Então só nos resta comemorar. Só depois que tivermos o contrato assinado por eles também, claro. Bom, trate de resolver isso o mais rápido possível. Sim, senhor. Doutor Rubens, em quem o senhor está pensando para colocar à frente do projeto? Gustavo, meu filho, claro. Gustavo? Desculpe, doutor Rubens, é que eu pensei que, como fui eu que fiz toda a negociação, eu pensei que eu seria responsável por esse negócio. Elementar, meu caramelo. Gustavo tem de peixes e você tem de meios. Mas é claro que eu não estou menos presa no seu trabalho, muito pelo contrário. Eu acho que você é necessário e muito aqui dentro dessa empresa. Por isso você fica aqui comigo. Eu compreendo. Eu compreendo, doutor Rubens. Sinceramente, eu quero me colocar à disposição de qualquer contribuição. Eu sei todos os trates, doutor. Diga ao Gustavo que eu posso contribuir muito. Obrigado, doutor Romero. Obrigado. Bora, agora você me dá uma licença, que eu preciso fazer uma ligação, tá? Bora. Algum problema, doutor Romero? O que que é isso? O que que é isso, Sina? Você deu agora pra controlar minha vida? Basta o maior que fazer, menina. Desculpa, é que eu pensei... Mas pensou e pensou errado. Por acaso aqui você é paga pra pensar ou pra dar conselhos? Hein? Desculpa. Hein? Gustavo. Gustavinho. Será que a gente podia conversar? Um instante. Pode forrar pra você ir falar com o meu pai. É justamente sobre o seu pai que eu gostaria de conversar. O que que foi? Pode falar. Você não esteve com ele ainda? Eu não soube das novidades? Não, eu não soube de novidade alguma. Gustavo. Gustavinho, você vai ser o responsável pela implantação da filial do Ceará. Gustavo, você que está investindo muito dinheiro naquele lugar... Doutor Rubens precisa de alguém de confiança à frente do projeto. Filial de Fortaleza? Não, não pode ser. Você só pode estar enganado mesmo. Você só pode estar enganado. Não. Eu ouvi do seu próprio pai. Mas eu acho que você não ficou muito feliz. Algum problema? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, problema nenhum. Não, não. Só tinha outros projetos com ele. Só isso. Ah. A não ser que meu pai esteja querendo me deixar afastado da ilha. A ilha? Pode ser. E ilha? Você está querendo dizer a ilha do profeta? Você pretende fazer alguma coisa lá, Gustavo? Não, não estou querendo dizer, não. Estou dizendo. Depois a gente fala sobre isso. Está bom. Está legal? Está bom. Porque eu preciso ir, que eu estou atrasado. Gustavo, Gustavo, só mais uma coisinha. Por favor, eu sei que você vai conversar com o seu pai agora. Seja discreto. Eu não gostaria que o doutor Rubens soubesse que fui eu que adiantei a notícia. Pode deixar. Tá. Pode deixar. Muito obrigado.